Na sua tela, todos os detalhes dessa história impressionante. Vitória de Souza Barbosa estava desaparecida há quatro dias. Ela foi morta e o corpo encontrado no dia que completaria 16 anos de idade. A estudante era filha do sargento Liécio Barbosa, lotado no 32º Batalhão da Polícia Militar de Macaé. Foi ele quem reconheceu o corpo da filha. Vitória morava em um apartamento neste condomínio, aqui no bairro Ajuda de Baixo, em Macaé. Na última terça-feira, por volta de uma hora da tarde, ela saiu por este portão e seguiu até um ponto de ônibus que fica na avenida principal. E não foi mais vista. Desde pequenininha, uma criança muito dócil, muito amável, muito amorosa, sempre me chamando de Tia Paula. Eu não sei por que houve essa crueldade com ela. não tem explicação. Nada justifica esse fato. A senhora já viu o namorado dela por aqui, né? Eu vi, eu acho que uma ou duas vezes, mas assim, se você me mostrar quem é assim, quem é eu não sei, porque eu vi passando com ela. Tem que ter justiça nesse Brasil, tem que ter, porque muitas coisas estão sendo impunes, entendeu? E eu creio que esse fato está sendo percorrendo praticamente o Brasil todo, eu creio nisso. Ela ligou para o namorado e pegou um ônibus até o centro da cidade como mostra simulação. Lá caminhou aproximadamente 100 metros até a rodoviária para pegar outro coletivo, desta vez sentido a Rio das Ostras, cidade vizinha que fica a 30 quilômetros. Vitória estudava nessa escola no centro de Macaé. Amigas dela teriam contado que a jovem estava grávida. O relacionamento não era um segredo para a família. O namorado de Vitória frequentava a casa dela e os dois mantinham o namoro há nove meses. Desesperado com a falta de notícias, o pai durante a semana fez uma postagem na internet pedindo ajuda para encontrar a filha. O namorado compartilhou várias postagens no perfil da rede social. A pedido de ajuda do pai, se caso tivesse algumas informações, está passando para a polícia. Qual era o estado do pai dela quando você chegou aqui? Chorando bastante, bem triste mesmo. Três dias depois do desaparecimento, o namorado de Vitória foi chamado à delegacia para prestar depoimento. Como o corpo não tinha sido encontrado, ele foi ouvido e liberado. O namorado contou à polícia que Vitória teria encontrado com ele na última terça-feira, dia 19, neste ponto de ônibus que fica no bairro Âncora, onde ele morava. Dali, os dois seguiram até a praia da Joana. Segundo informações de moradores, este foi o percurso que o casal fez para chegar até a praia. Eles caminharam pouco mais de 20 quilômetros a pé. Quase todo o trajeto é assim, não há casas e bem vazio. A praia da Joana fica próximo à Costa Azul, um dos pontos turísticos da cidade. Vitória e o namorado chegaram por volta das 3 horas da tarde. Eles passaram por trás desta árvore e foram até a beira da praia. No mesmo dia, Vitória postou na rede social uma foto. Tudo indica que seja aos pés dela e do namorado. É possível que o registro tenha sido feito aqui na areia da praia. Em depoimento, a polícia, o namorado disse que veio até o local aqui com ela para namorar. Os dois foram até o final e subiram pelas pedras até a parte mais alta da praia. Lá, eles tiveram relação sexual. O laudo comprovou que Vitória foi asfixiada e em seguida estrangulada. O laudo diz ainda que ela estava grávida de três semanas. Além do menor, o pai dele também está sendo investigado por participação no crime. Após assassinar Vitória, o namorado teria pedido ajuda ao pai para ir esconder o corpo. Os dois estão sendo procurados pela polícia. Eles fugiram em um carro preto e é suspeita que eles estejam em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A gente acredita que seja em virtude do aborto, pode ser. Porque, pelo que ficou esclarecido, ela estaria grávida de três semanas e ele queria que ela fizesse um aborto. A menina vítima já teria desaparecido algumas vezes por conta de uma relação conturbada com a mãe, mas não tem nada que desabone a conduta dela. É complicado. A nossa conexão com a Mônica já está reestabelecida. Nós vamos dividir a tela. Eu quero ir direto a Macaé. A Mônica que está acompanhando todo este caso de perto, sabe todos os detalhes. E a polícia divulgou que já sabe o paradeiro desse suspeito de ter matado essa jovem de 15 anos. O corpo dela foi encontrado no dia em que completaria 16 anos. Uma triste notícia. Mônica, eu gostaria que você desse para a gente as atualizações deste caso, né? O que a polícia sabe de novo? Muito boa noite para você e parabéns pelo trabalho, apesar da triste notícia, né? Boa noite para você também, Aurélio. Boa noite a todos que estão conosco nesta noite. Olha, segundo o delegado, doutor Felipe Poes, aqui de Macaé, foi expedido agora há pouco, Aurélio, um mandado de apreensão contra o namorado de Vitória, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele está com o pai dele, que também está foragido. Os dois estão foragidos da polícia. A polícia agora quer ouvir o pai dele, porque há uma suspeita de que ele teria ajudado o filho a esconder o corpo de Vitória. Os dois estão foragidos, a polícia continua procurando. Segundo o delegado, já sabem onde que ele está e provavelmente amanhã já tenha conseguido apreender este menino namorado de Vitória. Assim que ele for apreendido, Aurélio, será decretada a apreensão dele na delegacia de Rio das Ostras. Tá ok, Mônica, muito obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade, você que está aí na delegacia, qualquer novidade, entre em contato com a gente, que é prioridade totalmente sua aqui no nosso RJ Record. Olha só. Obrigado.